Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje o CP Responde de número 28. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que andam as coisas por aí? Hoje vamos falar sobre corrida e emagrecimento. Ai meu Deus do céu, eu como só pra correr. Opa, eu corro só pra comer. Deve ser o contrário, tá? Comer, pensar na sua alimentação pra ter uma melhor nutrição, melhores nutrientes para a sua corrida, sua prática diária de esporte, para a sua vida. Porém, contudo, as pessoas ainda utilizam essa bengala que é a corrida para poder comer o que quiser. Eu quero correr 42 quilômetros, eu sou maratonista só pra eu poder comer o que eu quiser, né? Tá bom, cada pessoa leva a vida da maneira que achar mais adequada. Isso aí tá tudo certo. Mas se você quiser correr e não se machucar, tem uma boa orientação de treinamento, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Mas será que correr emagrece mesmo? Como é que funciona esse negócio? Tá rolando uma grande polêmica aí falando sobre a perda, né? A proteólise, a perda de proteína nas suas fibras musculares causadas pela corrida, a oxidação no seu organismo. Que eu até sugiro pra você que tá interessado nesse assunto, acessar a live que vai ter no Guilherme de Agostini, no G de Agostini, beleza? O grande professor lá da Federal de Uberlândia, que é também treinador de endurance, de vários atletas, atleta também de endurance, vai falar muito sobre isso. Então acaba que é um complemento do nosso Corrida Emagrece, que eu vou falar agora. Agora, você pula lá no G de Agostini, que às 9h15, se eu não me engano, ele vai falar, vai ter uma live que ele vai estar explicando sobre, segundo ele, todas essas baboseiras que tem muita gente falando aí sobre o que a corrida promove no organismo das pessoas. Então vale a pena dar uma esperadinha aí daqui a pouco, às 9h15, botar o alarme e dar um pulo lá na página do G de Agostini, beleza? Então, continuando aqui, falando sobre o Corrida Emagrecimento, de forma bem superficial, o emagrecimento nada mais é do que o déficit calórico, ok? Do quanto você consome de calorias, as energias, a energia que você pega dos seus alimentos, que você coloca pra dentro, e a energia que o seu corpo precisa queimar, as calorias, o calor que você gasta ao longo do seu dia. Então essa conta tendo um certo déficit calórico, você comer menos do que você consome, você tende a emagrecer, a perder essa energia, a buscar essa energia de algum lugar. Pode ser das proteínas, mas principalmente a gente busca essas energias de forma mais simples, natural, que seria nas gorduras, que é a nossa maior reserva de energia no nosso organismo, é a nossa pochetinha, as bainhas que a gente tem, porque tem muita energia no nosso corpo. Pra você ter uma ideia, a cada grama de caloria quebrada, são 9 calorias que você libera. No carboidrato e na proteína são 4, então cada grama de gordura vai liberar muito mais energia pro seu corpo do que carboidrato e proteína. Então essa reserva acaba se tornando quase que eterna para os esportes. Só que dependendo da intensidade do seu exercício, no qual você precisa de uma liberação de energia mais rápida, o coração tá batendo lá em cima, você tá exigindo uma demanda muito intensa de energia, você acaba deixando de utilizar esse metabolismo, que seria o da gordura, porque ele acaba demorando pra liberar essas 9 calorias, né? Quebrar ali a gordura, fazer todo o ciclo, pra te dar essa energia, as ATPs ali circulantes para você quebrar em energia. Já o carboidrato é muito mais rápido para fazer isso. Então, sendo assim, a gente acaba utilizando muito do carboidrato durante essa atividade mais intensa. Porém, contudo, entretanto, as nossas reservas de carboidrato são muito mais reduzidas no nosso corpo. Então acaba que na dinâmica da atividade, nas atividades mais intensas, você vai buscar mais uma certa reserva. Nas atividades mais de baixa intensidade, você vai buscar em outro local. Só que aí a gente tá falando de atividade, porque eu poderia estar falando pra você simplesmente, vamos lá, pau na máquina, hit o tempo todo, não é mesmo? Intensidade alta, pô, vamos lá, queimar energia, coração bombando lá. Rapidão, você gasta um monte de energia, né? Só que muitas vezes atividades muito intensas promovem também um estresse psicológico muito grande sobre isso, porque fica mais difícil de você aceitar e aderir a essa atividade. E por vezes a atividade mais longa de baixa intensidade é muito mais aderível, porque você não estressa tanto o seu organismo durante a atividade. E aí, o que eu faço? Eu vou correr muito intenso? Eu vou correr de forma recreativa, bem leve, suave, aquele trote paquera? A gente tá falando que o seu corpo vai se comportar de maneiras diferentes, dependendo da intensidade que você vai aplicar isso. Seu corpo, não só na atividade, mas também no pós-atividade, ele vai continuar consumindo calorias, né? A gente precisa consumir calorias pra se manter vivo. Nesse sentido, as atividades intensas trazem um efeito rebote ou exercício, no qual o seu corpo continua queimando muita energia pós-exercício também. Esse é outro fator que a gente não pode pensar, só durante a atividade, o que vai estar acontecendo. Ah, vou ficar aqui no suave, vou ficar no forte. Qual dos dois? Vou ficar três horas fazendo aqui uma corrida, vai queimar tantas calorias. Vou ficar uma hora na atividade forte e um depois, essas duas horas que eu tô descansando. Eu tô queimando quantas calorias? Mas eu não tô aqui pra você ficar contando calorias, não. Buscando qual intensidade é a intensidade melhor pra fazer. Na corrida eu vou dar só tiro, vou fazer só longão. O ponto que eu gostaria de falar hoje sobre corrida e emagrecimento, que muito mais do que o treino especial que você vai fazer, o treino intervalado, o treino longo, o treino de rampa, o treino na areia, é a consistência do treinamento que vai te ajudar e vai regular o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, o seu lifestyle, que é exatamente esses novos hábitos de treinamento que vão trazer coisas boas também, como novos hábitos de alimentação. Por isso que eu busquei lá no começo o negócio do coro pra comer, não é mesmo? Se a gente para pra pensar, se você corre pra comer, você vai descontar toda a sua energia ali em 10 quilômetros pra comer aquela pizza. Oito pedaços. Calabresa. Beleza? Tostadinha ali, ó. E se tiver a borda de catupiry? Meu Deus do céu, hein? Aí é uma bomba energética. Você acha que 10 quilômetros vão queimar a energia que você está botando pra dentro dessa pizza? Hum, não. Você vai ter que correr muito mais, tá bom? Essa é uma verdade, tá? Acaba que se você fica nessa conta do comer pra correr, você está sempre devendo alguma coisa pra você mesmo, né? Você está se pagando pela atividade, a atividade continua sendo não prazerosa. E aí, o interesse dentro da atividade física, do esporte que a gente pratica, é pra que ele seja prazeroso. Então, vale essa reflexão de você buscar dentro da prática esportiva, e eu não estou querendo falar só da corrida, não. Busque outra. Pra que você tenha hábitos saudáveis pro seu dia a dia. Pra que você tenha saúde, pra que você tenha prazer na execução do que você está fazendo. E não ficar só pensando na pinga que vai tomar ou na pizza que vai comer. Mas eu não estou aqui querendo defecar em regras, beleza? Se você faz isso e é feliz, está tudo certo. Eu só estou trazendo aqui uma leve reflexão, pra que você não fique refém da comida. Pra que você não faça tudo na sua vida por conta da comida. E nem por conta da cachaça, ou seja lá qual o outro motivo que você acaba levando a corrida como uma bengala pra você se sustentar nesses hábitos não tão saudáveis pra sua vida. Então, é essa reflexão. A corrida vai te emagrecer? Bom, se você aumentar os exercícios, aumentar a rotina de treinamento, se você começar a correr e manter a alimentação como você está fazendo, lembra do déficit calórico? Ela pode te ajudar. Só que, se você correr os 5km e você merece comer aquele rodízio de pizza, dificilmente a corrida vai te ajudar. Então, ela tem que estar regrada com isso. E não é só o déficit calórico. O estresse por si só, ele também é algo inflamatório no nosso organismo. E essas inflamações acabam retendo líquidos também no nosso organismo, mantendo uma desordem hormonal no nosso organismo, que faz com que a gente fique inchado. Nesse sentido, a corrida também entra com um aspecto psicológico. A liberação do runners high, aquele sentimento bom durante a corrida, isso dá uma acalmada na mente, baixa ansiedade. Muitas vezes, a ansiedade, a gente quer descontar na alimentação, na cachaça, a gente quer gerar essa calma externa de alguma forma. Meditar é uma boa opção também. Só que, às vezes, é difícil, né? A mente fica, aquela mente de macaco pulando de um lado para o outro, a gente não consegue relaxar. A gente é mais fácil. Me dá aquele comprimido, me dá aquele cigarrinho, me dá a cachaça ou me dá a corrida, né? Para você correr, para relaxar o seu corpo, para você se reordenar, se você se reorganizar. E você estando mais tranquilo também, vamos trazer noites melhores de sono. Com noites melhores de sono, o seu organismo funciona melhor. Você funcionando melhor, o seu corpo todo trabalha de uma forma mais eficiente, retendo menos líquido, funcionando como deve funcionar, intestino e outras coisas mais, você está mais relaxado, desconta menos na comida. E assim você traz um processo, um ciclo virtuoso de saúde para a sua vida. É esse ciclo virtuoso que vai te emagrecer. E não o treino intervalado. O treino intervalado também. O treino longão também vai te ajudar. E isso tudo muito bem organizado, longão, contínuo, fartlek, seja lá o treino que for, vai te trazer uma consistência e uma habilidade dentro da corrida, que aquilo ali se torna perene, para que você não fique se machucando. Porque já pensou você comer 10 quilos, ou 10 quilos? Você comer aquela pizza de 10 pedaços e de repente você se machuca? Como é que você faz? Aí você não corre, você não pode mais descontar. Onde é que você vai descontar? Porque você se machucou, né? Porque você não organizou o seu treinamento direito? Porque você comeu a pizza de 10 pedaços ontem? Aí você falou, caraca, eu tenho que queimar aquela pizza hoje. Senta a porrada no treinamento! Intensidade, longo! E quando a gente não planeja direito o treino, o que que normalmente acontece? A gente se machuca. Não é mesmo? Não respeita o ordenamento do treinamento, a progressão segura do treino, você acaba que vai respondendo a sua barriga do quanto você comeu na noite anterior, ou na semana anterior, ou nas férias. Então, a organização do seu treinamento vai te ajudar em muito nesse processo do emagrecimento, como uma forma perene de um novo estilo de vida. E não na fórmula mágica do correu pra secar, ficar com a barriga de tanquinho. Beleza? Então, pense nisso, que a corrida acaba se tornando um hábito virtuoso pra sua vida dentro desse processo de emagrecimento. E não a fórmula mágica. Aproveite o passeio, desfrute das coisas boas que a corrida traz, a independência de você se locomover com as suas próprias pernas. Pra mim, isso é o mais fantástico, a independência. Tem um grande treinador, grande, porque já foi, já faleceu, o grande cantarino, que até virou o nome da pista da UNB. E ele me falava, ele foi meu professor de atletismo na faculdade, independência vale mais do que dinheiro em calçada alta. Aquele dinheiro que não precisa nem se abaixar tanto pra buscar no chão. Independência. E ter as suas próprias pernas pra se locomover de um lado pro outro, o quanto você quiser. Ah, isso é independência. Beleza, galera? Sobre esse tema da corrida e comida, bote as suas perguntas no balãozinho aqui, beleza? Que eu vou aqui buscar responder e tentar ajudar vocês da maneira mais adequada que eu tiver as ferramentas. Se faltar alguma ferramenta, eu vou buscar estudar mais, né? Que é sempre bom a gente estar estudando sem parar. Pergunta dos stories. Correr de manhã ou à tarde? Esteira ajuda? Olha, esse é outro ponto, né? Qual o melhor horário pra correr? Cara, vai depender muito do seu estilo de vida. Tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que tem que preparar a casa inteira, às 5 horas da manhã tem que estar tudo funcionando. Tem pessoas que só conseguem começar a trabalhar depois das 7 horas da noite, tem só um horariozinho ali no meio da manhã. Depende da sua rotina como é que vai funcionar. O momento que você tiver pra correr, seja de manhã ou de tarde, que você consiga dar um prosseguimento no seu treinamento, tá ótimo. O importante é fazer. Não fica pensando muito que, olha, eu li ali que o corpo funciona melhor pela manhã pra pensar e pra bater o coração aí à tarde, então eu vou programar todo o meu treino pra tarde, mas aí no treino, na sua família, rotina de trabalho, você não consegue encaixar um treino à tarde. Então não adianta que algum estudo fala sobre qual é o melhor horário de funcionamento do organismo, depende da sua rotina e da sua vida, né? Como que tudo funciona e como que encaixa. Se a esteira ajuda, esteira ajuda demais porque ela acaba se tornando a praticidade. Se você tiver uma esteira então em casa, só pula pro lado e vamos lá dar uma corridinha, muito mais fácil ter que pegar o carro, dar uma volta até o parque mais próximo que fica a 10 quilômetros, pegar aquele trânsito, aquele acharapação, blá 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 blá. A esteira é uma grande ferramenta no treinamento da corrida. Vamos lá. Anny e madame, toda sexta à noite como um prato de macarrão pra fazer longão no sábado. Sou vegetariana desde 2018. Tenho uma alimentação muito saudável e meus exames nunca deram falta de proteína. Corro desde 2014. Beleza, mãe. Que bom, que bom. Tá tudo certo. O grande ponto sobre esse grande prato de macarrão, pra fazer o longão, é que você vai estar querendo ou não aumentando um tanto o aporte de carboidrato dentro do seu organismo. Aí a gente para pra pensar, o carboidrato quando ele tá lá parado, seus estoques já estão cheios, o que ele vai virar? Ele vai virar gordura porque ele não fica lá parado. O carboidrato você vai ficar ali em algumas mil calorias soltas, outras nos músculos, o glicogênio muscular, pra você poder fazer a atividade e queimar nela. O longão, dependendo da duração e da intensidade com a qual você vai fazer esse longão, você vai utilizar mais ou menos carboidratos. Se você estiver trabalhando numa frequência cardíaca baixa, no longão, como normalmente as pessoas fazem, você vai estar ali numa zona que seria a que a gente fala que é queimadora de gordura, né? Onde você tem o maior aporte da quebra da molécula da gordura pra liberação da energia. Porque o carboidrato acaba se tornando um substrato premium pro nosso corpo. Porque a única coisa que o nosso cérebro consome é carboidrato. Se sente ali que o nosso organismo o carboidrato baixou, ele vai fazer o quê? Opa, atividade tá difícil. Vamos segurar esse carbo aí. Aí você pode comer, durante a atividade também, reposição. Então você pode treinar para que essa barreira do carbo, essa necessidade de carboidrato em intensidades mais altas, não seja tanto. Que você consiga trabalhar o seu corpo pra ser um grande queimador de gordura. Lembre-se que tudo é treino. Tudo é treino. É treinável. Depende se você quer passar por esse momento de treinamento ou não. Ah, é melhor ser mais queimador de gordura ou é melhor ser mais queimador de carboidrato? Vou consumir 120 grãos de carboidrato. Depende da intensidade que você vai aplicar. Por isso que esse macarrão pode ser maneiro ou então pode não estar servindo pra muita coisa, dependendo da intensidade do seu treinamento. Para toda a regulação de nutrição, de alimentação e o treinamento, é sempre interessante você buscar um nutricionista pra ele encaixar no seu treinamento o aporte necessário dos alimentos, tudo na adequação. Principalmente, se você for vegano, tem uma certa limitação do aporte proteico ou não, ver se isso está adequado ou não, como é que estão as coisas acontecendo. Eu aconselho sempre, se você está, até pra vida mesmo, pra você ter uma melhor ideia sobre o que você está comendo, sobre os nutrientes do seu alimento, que você procure um nutricionista. Beleza? Mas, lembre-se, a informação está sempre aí. A internet, Google, tem muita coisa boa, mas também tem que dar uma garimpadazinha porque tem muita gente que só quer vender alguma coisa. Tá bom? Ainda mais no dia de hoje, que está explodido de influência. Brasil é o maior país de influência do mundo. meu Deus. Pergunta do Stories, como emagrecer? Bom, de maneira simplista, foi o que eu falei, que era o déficit calórico, né? Você promover mais exercício mantendo uma certa ingestão de calorias, beleza? Aí você vai queimar mais, mas se você queima mais na atividade, no exercício, você consome mais, então você acaba que está sempre empatado ali. Ou então, você mantém o exercício que você está fazendo e diminui esse consumo, essa ingesta de calorias. Querendo ou não, como você come, o quanto você come, é o que vai fazer sempre o grande diferencial para você emagrecer. É a pergunta do Stories, como secar sem fazer dieta? Olha, você pode ficar o sol, né? Com o vento, isso seca bastante. Estou zoando. É que, cara, quando a gente fala em secar, definição muscular, o que seria a definição muscular? É você diminuir ali a gordura entre a sua pele e o músculo, né? Diminuir essa gordura, deixar de ser embaçado para que você tenha uma maior definição, pareça mais seus músculos, seu corpo fica mais delineado, não fica só aquele volume só. Não é mesmo? Aí está na questão onde você pode perder muita gordura, que aí eu entro até numa questão que seria um definhar, né? Se você não tem músculos para definir, todo mundo tem músculo, mas seu músculo pode ser tão pequenininho que aí você tem que ficar bem magrelo para aparecer alguma coisa. Então, você pode também trabalhar essa musculatura, trabalhar uma certa hipertrofia, né? Para você ficar mais forte e assim facilitar essa delineação do seu organismo. Então, tem várias maneiras de você chegar nesse ponto. Agora, como secar sem fazer dieta, você tem que ter no mínimo uma noção do que você está comendo por conta desse déficit calórico. Você vai ter que diminuir essa ingesta, vai ter que diminuir essa barreira de gordura. Porque, cara, se você não regular o que você está comendo, você vai se matar de fazer exercício, você pode correr o risco de se machucar. E aí, você ainda está viciado em alimentos para outras coisas, é complicado. Mari Oliveira Werneck, tive um pouco de dificuldade na respiração. Vamos lá. Dicas para uma selentária que começou hoje a caminhar e dei umas corridinhas. Tive um pouco de dificuldade na respiração. Valeu, Mari. Olha, a dificuldade na respiração pode estar ligada à intensidade inadequada com o qual você fez ali a atividade. Ou então, porque você se forçou a respirar só pelo nariz, por exemplo. Ou então, seu nariz estava congestionado, sei lá. Ou seja, o orifício pelo qual o ar entrava e saía era reduzido e a atividade aumentou a intensidade. Com isso, você teve uma dificuldade para fazer essa troca gasosa no seu organismo. esse é um ponto. O ponto do ritmo que às vezes a gente sai do zero e já vai puxando um ritmo muito forte acaba gerando um certo déficit de oxigênio no nosso organismo porque a gente vai trabalhando ali uma... digamos, substratos energéticos. O coração vai trabalhar depois para levar o sangue que foi necessário e levando os nutrientes para aquele local. Então, o coração vai bater muito e vai precisar de muito oxigênio para levar esses oxigênios para os músculos e assim nutri-los até que ele regule a demanda do oxigênio que você... da atividade que você está fazendo e o que você está conseguindo entregar para os seus músculos. Tá bom? Então, esse ritmo quando a gente quebra muito de uma vez a gente não aqueceu o corpo não preparou pode gerar esse déficit que aí você acaba gerando essa hiperventilação que você precisa botar muito oxigênio para dentro e o gás carbônico para fora. Então, o ritmo para você trabalhar de maneira lenta e gradativa ao longo da sua corrida favorece um bom aquecimento te ajuda também a que o seu corpo já esteja preparado e assim talvez facilitar a sua respiração. Ok? Espero ter te ajudado, Mari. Doutora Samy C.S. Balqueiro. Quero começar a correr tem dificuldade com respiração. Dá dica. Bom, doutora, eu acabei de falar outra dica interessante é assistir o vídeo que a gente tem no YouTube. acho que é um dos vídeos mais vistos da gente no YouTube falando sobre respiração. Lá eu explico direitinho o processo, o que pode estar acontecendo. Tá bom? Isso é interessante também só para complementar, mas eu acho que você pegou a resposta anterior. O trabalho de ritmo pode ser fundamental. no ritmo certo para você correr e ir subindo por vezes aquecer antes de começar a atividade também vai te ajudar. Tá bom? Pergunta do Stories qual tende a emagrecer mais? Correr menos em maior intensidade ou mais em baixa intensidade? É isso aí que eu estava falando. Aí a gente tem que saber de uma maneira mais objetiva sobre no momento da corrida ou ao longo do dia. Esse é o ponto. Que aí entra o lado que os defensoras de HIIT que tanto colocam, não é mesmo? você dá aquela pancada alta intensidade no exercício e isso vai promover um déficit no seu organismo que vai continuar mantendo o seu metabolismo acelerado ao longo do dia. Você dá uma pancada ali curta, bem forte, intensa e depois ao longo do dia o seu corpo continua queimando principalmente quando você está em repouso. Gordura. Beleza? Só que aí vem a atividade mais longa de baixa intensidade. Aí você vai lá e faz as três horas e você vai ter esse distúrbio no seu organismo mas como não é uma grande alta ruptura como o HIIT teria no seu organismo. O pós exercício você volta a calma o seu metabolismo basal de uma maneira muito mais rápida onde que por vezes se demonstrou em estouros que o HIIT queimou ao longo de um dia muito mais calorias do que o no treino longo de baixa intensidade. Beleza? Só que eu não gostaria que as pessoas levassem a atividade física só para esse lado porque aí entra na aderência porque a gente tem que pensar em longo prazo. Se você é um HIIT maníaco e você se amarra na pancária e está tudo certo beleza vai lá mas se você é um cara que já tem dificuldade para levantar da cama para fazer atividade você pensa vou sofrer para dar nada naquele negócio e a chance de você não aderir a isso é grande. Então você fazer a atividade que mais te ajude. O lance do HIIT muitas vezes quando a gente trabalha em alta intensidade em execução rápida por assim dizer porque a gente pode trabalhar com peso não mas HIIT normalmente é curto em alta intensidade execução rápida você também tem um bom polimento do seu movimento para você correr menos riscos para você se machucar no HIIT você vai precisar de uma melhor periodização até do que os treinos de atividade de baixa intensidade por conta dessa execução da contração muscular mais rápida e isso acaba tornando a atividade mais perigosa se você não for bem orientado tá bom? Isso atleta machucado não treina se você está querendo gastar calorias no treinamento está machucado então você já viu de uma forma ou de outra a melhor o melhor caminho é a boa orientação com o profissional de educação física que vai estar ao seu lado vendo quem você é e onde você quer chegar beleza? se você está sem esse profissional do seu lado vai treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita valeu já baixou o aplicativo do Corrida Perfeita? não? então vai lá na Apple Store então no Google Play e baixa o aplicativo vem ver o que tem tem muita coisa bacana todo mês a gente está semana até ajustando alguma coisa melhorando a entrega para os nossos atletas e tem muita coisa gratuita para você poder experimentar lá tudo na palma da sua mão vamos nessa esportes 1942 fortalecimento no período de base tem diferença para o fortalecimento durante o ciclo olha em tese sim porque na base no início a gente trabalha de forma geral o nosso organismo está preparando o nosso corpo para que ele possa suportar o treinamento mais específico depois a corrida pela corrida em si então por vezes dependendo da maneira do planejamento que você tem esse trabalho de força num momento mais específico no competitivo isso pode acabar atrapalhando de alguma forma o seu rendimento no que é o específico que é a corrida em si a velocidade ali a resistência do endurance que você vai estar aplicando a resistência de velocidade que você vai estar aplicando mas depende de que tipo de fortalecimento a gente está falando por vezes você pode estar trabalhando três vezes na semana você cai para duas deixa só para uma vez na semana às vezes você pode manter essas três vezes mas você diminui a carga a intensidade com que você vem aplicando esses exercícios de fortalecimento mas aí perde também um pouco da ideia do fortalecimento então nesse sentido é interessante a gente pensar que a força é base para uma corrida segura então você tendo essa força muscular depois você vai trabalhar de forma mais específica o seu treinamento de acordo com o seu objetivo beleza? pergunta do stories não consigo baixar meu tempo do 5k o que faço para melhorar estou estacionado nos 22h30 olha primeiro ponto quando a gente chega nesse certo platô que aparentemente é o estacionado onde você está é parar para pensar quanto tempo você já está treinando quanto tempo você treinou pô comecei a treinar agora estou no platô de duas semanas então estou no platô de um mês estou no platô de um ano estou treinando há 10 anos e estou há um ano estagnado ou então estou treinando há um ano estou seis meses estagnado porque isso tudo te traz uma base para entender pô era para eu estar evoluindo ainda e não estou ou então já estou há muito tempo e não estou esse platô aqui não daqui a pouco se rompe isso que eu acabei de começar aqui depois sobe de novo porque tem que dar uma olhada no seu treinamento o que você vem fazendo como é que está sendo esse planejamento do seu treinamento esse é o grande ponto você está botando treinos de velocidade velocidade curta velocidade pura está botando treinos de resistência a velocidade que são um pouco mais longos dentro de uma velocidade está fazendo treinamentos longos fartlex intervalados vários tipos de treinamento para dar estímulos diferentes para o seu organismo o que está te faltando é velocidade para esses 22 e 30 baixar ou a resistência a uma certa velocidade isso tem que ser analisado isso só um bom profissional vai conseguir identificar e te orientar para saber quer saber onde tem um bom profissional vai treinar com o clube corrida perfeita vai treinar com a gente que a gente vai baixar esses 22 e 30 rapidão rapidão não vou prometer rapidão mas a gente vai estudar seu caso e com certeza você vai sair desse platô beleza? valeu aqui o Paulo Góes mandou a última pergunta aqui Andrei porque o teste de zonas do CP são os de 20 minutos em Z4 vejo mais testes de 3 quilômetros avaliando força vejo mais testes de 3 quilômetros avaliando força e 5 quilômetros olha é porque a gente trabalha dentro dos 20 minutos e não é bem Z4 é Z4 e Z5 que seria o seu limiar de neurobiose a gente trabalha ali muito com limiar de lactato é um protocolo do Joe Friel o cara que trouxe o TrainingPix ele tem essa estatística outros treinadores também utilizam e eu achei bem prático da gente trabalhar no tempo e não na questão da distância isso pode variar é um protocolo que é validado e é dentro desse padrão que a gente cria as nossas zonas de treinamento existem vários outros como o próprio 5 quilômetros tem gente que faz 5 quilômetros em 30 minutos em 35 não é mesmo dentro do que a gente pega nesses 20 minutos que fica mais fácil do que eu vejo de uma forma geral para as pessoas aplicarem eu acabo criando essa zona de treinamento dentro do Clube Corrida Perfeita e a gente tem tido bastante sucesso com essa determinação então a gente está mantendo é só algo que a gente gosta a gente vê que o público acaba achando interessante mas tem outros vários protocolos que você pode utilizar para ajustes de zonas de treinamento tá bom tem aí o teste de Cooper dos 12 minutos que muitas vezes é os 3 quilômetros para muitas pessoas não é mesmo depende depende muito é só varia mas o importante é que você esteja seguro com a prescrição do treinamento e nós estamos vamos junto lado a lado rumo à corrida perfeita bom galera dá uma cenada para geral que está aí opa peraí agradecer a galera que esteve com a gente hoje deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta perdida aqui no meio do pessoal que entrou não hoje o pessoal está entrando aí lembrando que era falando sobre corrida e emagrecimento se você perdeu vai estar gravado a live daqui a pouco vai estar subindo beleza aqui a Keyla Daniel mandou aqui uma pergunta qual o investimento para começar a treinar disposição é só você ter disposição é quase como para dançar o crel é preciso bom depende de como você vai treinar não é mesmo o que você quer treinar onde que você está agora o quanto você tem que gastar para você treinar de forma bem orientada você vai ter o mínimo eu vou falar para você é comprar um tênis de placa de carbono não é buscar informação sobre o treinamento sobre como você vai treinar se você vai treinar quanto você vai treinar num dia quanto vai dar de repouso quanto vai treinar no outro dia então o acompanhamento de um profissional para prescrever a sua planilha de treinamento eu acho que é um investimento inicial e primordial para que você possa ter sucesso na corrida esse é um bom investimento ok agora o tênis cara vamos lá vamos ser sinceros um tênis de 300 reais para um tênis de 500 não vai variar muita coisa um tênis de 800 para o tênis de 1000 também não vai variar muita coisa eu vou dizer zero tênis de 1000 para o tênis de 300 está tudo certo vai dar bom beleza você vai conseguir treinar direitinho mas agora quanto é que você está investindo no treinamento com o seu profissional quanto é que você paga na sua planilha de treinamento você tem um profissional você investe na prescrição do seu treinamento esse é um fator que vai fazer a diferença na sua vida na corrida muito mais do que o tênis beleza e com corrida perfeita a gente tem diversos planos de treinamento no qual você pode investir menos ou investir um pouco mais dependendo do nível de acompanhamento que você quer ter com os nossos treinadores e claro você tem acesso a uma biblioteca de exercícios de educativos de explicação de aulas tudo na palma da sua mão para que você tenha a orientação correta para que você invista com um ótimo retorno beleza então vamos nessa lado a lado uma corrida perfeita um grande abraço bons treinos boa semana tamo junto valeu e aí Obrigado.